E aí, pessoal, tudo bem? A Fórmula 1 anunciou, nos últimos dias, uma pequena mudança no calendário. O calendário de 2020 já está todo mexido por causa da pandemia, com várias provas caindo, inclusive o grande prêmio do Brasil e todos os grandes prêmios das Américas, Canadá, México e Estados Unidos também, mas também com alguns grandes prêmios surgindo, grande prêmio em Nürburgring, em Portimão, em Istambul, Mugello, Imola, mas rodada dupla, em Silverson, rodada dupla, no Red Bull Ring, na Áustria, mas uma coisa diferente, uma novidade, que foi confirmada só nos últimos dias, a rodada dupla do Bahrein terá uma corrida no circuito normal e a segunda corrida num circuito alternativo, no anel externo de Sakhir, o anel externo que é muito mais curto, então provavelmente proporcionaria uma volta na casa de cinquenta e poucos segundos, a volta mais curta da Fórmula 1, e também por isso, para dar a distância regulamentar mínima exigida, tirando, que só não é aplicada para a Mônaco, de 300 quilômetros, seriam 87 voltas. Isso é uma coisa bastante interessante e seria muito legal se desse certo, não pelo Bahrein em si, mas para mostrar para a Fórmula 1 que dá para fazer algo diferente, dá para inovar. A Fórmula 1, nos últimos tempos, tem adotado circuitos muito parecidos entre si, com aquelas coisas do tio Códromo, os circuitos feitos pelo arquiteto alemão Hermann Tchuk, são circuitos com características sempre muito parecidas entre si, e circuitos que acabam ficando muito parecidos em geral, e nem sempre proporcionam corridas muito legais. E mesmo que proporcionam corridas legais, são circuitos que às vezes têm traçados meio parecidos, então o balanço de forças entre um e outro não muda muito. Onde a gente vê coisas mais diferentes são nos circuitos mais tradicionais, como o Monza, que tem corrida agora, como o Interlagos, como o Mônaco vai de alguma forma, o circuito de rua, a Singapura também é circuito de rua, e até como o Spa, que é o circuito antigo, que neste grande prêmio, neste ano não foi legal, mas em geral é uma corrida mais legal, uma corrida que foge um pouco do padrão. E no México também. Agora, com esse circuito de anel externo em Sakhir, pode criar uma nova questão ali. A Fórmula 1 pode se desvincular um pouco de algumas dessas amarras, e pensar em circuitos mais diferentes, com traçados ou características mais diferentes ainda, e que sejam modernos e novos. Por exemplo, uma volta muito curta, que vai ser muito rápida, não é um oval, porque tem um trecho ali com muitas curvas, mas é uma volta muito curta, com um trecho que em geral vai ser um circuito muito rápido, e que pode, de repente, proporcionar um tipo de corrida diferente, o balanço de forças pode ser diferente de uma corrida como a gente tem visto. Para a Ferrari, por exemplo, a tendência é ruim, na verdade, porque a Ferrari está com um carro muito ruim de reta, e tende a sofrer no circuito de Sakhir, talvez até ficando volta atrás, por exemplo, já que a volta é muito curta, é até possível que o carro fique uma volta atrás, se eles não acharem um ajuste lá, uma forma de consertar esse motor até lá. Mas pode mudar um pouco o balanço de força, pode fazer com que alguma equipe surja mais forte do que ela vem sendo, isso muda um pouco, torna uma corrida mais diferente do que a outra. E é uma coisa que outras categorias empregam largamente, e para pegar uma categoria que se faz muito com uma comparação direta com a Fórmula 1, a Indy sempre fez isso, a Indy tem os seus circuitos ovais, não, tem os super ovais como Indianápolis, como teve durante muito tempo o Michigan, tem os ovais mais curtos, como Phoenix, Nazaré, vários ovais curtos que sempre fizeram parte da categoria, e tem os circuitos de rua, que a gente viu recentemente em Detroit, até que em São Paulo teve corrida, e os circuitos de rua em São Paulo eram um pouco diferentes. E alguns circuitos mistos também, alguns bem tradicionais como Portland, Middle High ou Road America, o Carth Lake. Então a Indy sempre empregou essa estratégia de fazer circuitos muito diferentes um do outro, e que eles criam corridas muito diferentes. Isso bagunça um pouco o campeonato, e cria alguma imprevisibilidade nas provas. A Fórmula 1 pode explorar isso, e isso vinha sendo negligenciado. E esse é um fator, ainda que é um fator periférico, um fator pequeno, mas um fator que contribui para o fato de que, ao longo de muitos anos já, e não é só nessa era da Mercedes, antes teve a da Red Bull, antes da Ferrari, da McLaren, da Williams, com que os balanços de força, às vezes, fiquem muito claros para um lado. Se você cria mais corridas diferentes, você pode fazer aquilo que, pelo menos, ainda que no campeonato como um todo, uma equipe claramente vai ser mais forte, algumas corridas pontuais têm novidade aparecendo. Um carro diferente pode ser competitivo, e um carro muito forte pode ser pouco competitivo naquele lugar. Então, pode criar algo diferente. E, de repente, essa corrida do Bahrein abre um pouco a mente ali da FIA para essa possibilidade. E também pode até abrir a possibilidade de viabilizar mais essa questão de rodadas duplas, como a gente vai ter essa do Bahrein, que teve em Silverstone e teve no Red Bull Ring, de fazer duas corridas no mesmo circuito, que seria um jeito de você aumentar o calendário sem aumentar tanto os custos, que é uma coisa que a Liberty Media quer fazer, aumentar o calendário, mas sofre resistência justamente por causa de custos e por causa de tempo mesmo. De repente, criar algumas rodadas duplas é uma coisa que talvez a FIA, a Liberty, é vício de falar FIA, a Liberty comece a pensar também. E essa seria uma alternativa. Se for para fazer rodada dupla, que se faça assim, você cria uma diferença de uma prova para outra usando um circuito alternativo. Em Silverstone chegaram a pensar em fazer uma das provas rodando em um traçado inverso. Só que isso não é tão viável assim, em Silverstone principalmente. Teria que se fazer muitas obras, porque as áreas de escape, posicionamento de arquibancada, é tudo pensando no circuito girando em sentido horário, que é o sentido tradicional de Silverstone. E se você girasse no sentido anti-horário, você teria que mudar a curva onde que exige, por exemplo, uma área de escape muda. Então teria que fazer várias mudanças ali, de repente afastar arquibancadas, afastar muros em alguns trechos, que são trechos de, na verdade, entrada de reta, que viram trecho de saída de reta, com um risco maior de acidente em alta velocidade. Então teria que fazer adaptações ali que exigiriam obras. De repente eles até podem concluir que vale a pena fazer essas obras. Mas levaria um tempo, não seria uma coisa tão emergencial assim. De qualquer forma, fica também essa possibilidade de começar a pensar circuitos com esse formato, ou então fazer como o caso de Barenha, um circuito com vários traçados possíveis, homologados, para receber uma prova de Fórmula 1. Tem circuito que tem várias opções, mas elas não são liberadas para usar na Fórmula 1. É só um ou outro traçado que é liberado. Então, no caso do Barenha, o anel externo era liberado, tinha a regulamentação mínima lá para a Fórmula 1. Então vamos fazer a corrida lá. E pode ser legal, pode ser legal não pela corrida só em si, mas por, de repente, mostrar uma outra possibilidade para a Fórmula 1 até tentar fazer algo diferente. Um circuito que era diferente, que era legal também, o circuito de Indianápolis, que comercialmente não foi um grande sucesso, mas ter um pedaço da pista do oval com uma curva em alta velocidade, com pista inclinada, criava algo diferente também naquela prova. Tá bom? Mas é isso. Então, se você gostou do vídeo, dá joinha ou não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau! Tchau!